É Pau É madeira de vento É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cuneira É as roupas sofrendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mer Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estré É um breu É uma cor É um ponto É um pino É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da bocada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábio É uma rã É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um pedra Vinho Vinho Esco Oco Ovo Vinho Água Hidro Hida Ó Oite Oorte Aço São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Bá 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 Olá, 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 olá.